Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre dor, dor em pessoas com Parkinson. Aqui na nossa campanha Você Pergunta, Rede Amparo Responde. Bom, a pergunta da nossa amiga da Rede Amparo é que ela conta que ela já se queixou várias vezes de dures generalizadas para o seu neurologista e ele tinha falado então que a dor não fazia parte do quadro de Parkinson e recomendou que ela procurasse o reumatologista sugerindo então que as dores que ela sentia fossem relacionadas a uma outra doença, alguma doença reumatológica. Bom, então vamos dividir essa resposta em algumas partes. A primeira parte, é possível que uma pessoa além da doença de Parkinson tenha uma outra doença, uma doença reumática que cause também dores articulares, talvez ela já tivesse essa doença reumática antes de descobrir que tinha Parkinson. Então, isso é possível? Sim, isso é possível, tá certo? Bom, agora a dor, ela é ou não é um sintoma associado a doença de Parkinson. A resposta objetiva é sim, a dor é, faz parte da síndrome, faz parte das alterações de pessoas com doença de Parkinson. Um estudo muito importante, um estudo recente que acompanhou quase duas mil pessoas com Parkinson, ele identificou que mais de 80% das pessoas que tem Parkinson tem dor, sendo que desses 80%, 42% tem dor severa, tem dores incapacitantes, tem dores que perturbam a sua qualidade de vida, que perturbam o seu desempenho nas tarefas do dia a dia. E ele fez uma investigação muito importante, por quê? Porque nós tínhamos duas hipóteses, ok, as pessoas com Parkinson, uma grande parte das pessoas com Parkinson, sofrem com dor. Bom, e essa dor? Ela é consequência, então, da rigidez muscular? Ela é consequência da redução de atividade? Ela é uma dor secundária às alterações da doença de Parkinson? Ou ela é uma dor primária? Ela é uma dor que tem relação com a própria doença, com as alterações no sistema nervoso associadas à doença de Parkinson? E a conclusão que esse estudo chegou é que sim, que a dor na doença de Parkinson, ela é primária à doença de Parkinson, ou seja, ela faz parte do quadro de alterações da doença associadas a essas alterações que acontecem no sistema nervoso da pessoa que tem Parkinson, certo? Então, ela não é uma dor apenas secundária. É claro que a rigidez muscular, a diminuição de mobilidade, ela pode também acentuar essa dor. Ela pode piorar esse quadro de dor. Mas, a dor, ela faz parte das alterações da doença de Parkinson associadas à degeneração, então, dos neurônios que morrem precocemente por causa da doença, certo? Então, voltando à pergunta da nossa amiga da Rede Amparo, então, a dor faz, sim, parte da doença de Parkinson. Não necessariamente você tem uma outra doença, não necessariamente você tem alguma doença reumatológica associada ao seu Parkinson. É possível que a sua dor seja, de fato, associada primariamente à doença de Parkinson e pode ser que ela ainda esteja agravada, por exemplo, pelo seu estilo de vida. A gente não sei exatamente qual que é o seu nível de atividade física, pela rigidez, então, pode estar agravada por esses fatores secundários. Mas, a dor faz, sim, parte da doença de Parkinson, é, sim, uma das alterações de doença de Parkinson. A gente tem até uma palestra da Rede Amparo que fala, então, sobre o efeito positivo dos exercícios sobre a dor. De novo, vocês vão falar que eu só falo de exercício, mas é verdade. A gente tem trabalho mostrando o efeito do exercício para essas dores, mas o importante é que a gente tenha atenção para essa dor, porque é muito comum a experiência que essa nossa amiga tem muito pouca pesquisa sendo feita em relação à dor na doença de Parkinson. Em muitos casos, a dor é um sintoma desvalorizado, não só pelo médico, como, por exemplo, pelo fisioterapeuta também, certo? E por isso que, na verdade, mesmo em relação ao que, quais são as opções de tratamento para minimizar essa dor, a gente ainda tem pouco conhecimento, exatamente porque ela é pouco estudada, porque ela é pouco valorizada. Se a gente considerar ainda que uma grande parte das pessoas com Parkinson são pessoas idosas, e essas pessoas idosas, elas muitas vezes já sofrem o preconceito de serem poliqueixosas, de terem dores difusas, então isso é pior ainda mais essa situação. Então, é muito importante que a gente conscientisse toda a equipe de saúde que dor, ela é parte dos sintomas da doença de Parkinson, ela é uma alteração primária da doença, ela não é uma alteração apenas secundária à doença, e que a gente precisa dedicar mais tempo, não só prestando atenção nessa queixa do paciente, como investigando formas de minimizar mais essa alteração da doença, e viver com dor crônica é terrível, porque ela está associada a uma queda de humor, ou seja, a pessoa que tem dor crônica, ela é mais irritada, ela é menos, ela tem mais depressão, então a dor vai trazendo outras consequências que vão fechando um ciclo vicioso, certo? Bom, espero que tenha sido útil a resposta para vocês, então até amanhã!